Ontem foi um dia histórico para o Cruzeiro, Pedro Lourenço, agora o sócio majoritário da SAF, do time estrelado. Ele que vai comandar o Cruzeiro, gestor do Cruzeiro, a partir de agora, realmente uma data muito importante no Clube Celeste. Comprou das mãos do Ronaldo Fenômeno, operação de mais de 500 milhões de reais, lembrando que ele ainda tinha feito um aporte de 100 milhões no Cruzeiro, reformas da Toca da Raposa, que passaram da casa de 50 milhões de reais, e o Pedrinho agora vai comandar o Cruzeiro com o braço direito no futebol, o Alexandre Matos, e na área administrativa, o Gabriel Lima, que chega ainda da SAF, passada a SAF do Ronaldo. E o Pedro Lourenço falou de um assunto importante, aumentar o número de sócios e torcedores. Vamos acompanhar as palavras do Pedrinho. Não é uma crítica que eu vou fazer aqui à gestão do Cruzeiro, é um ponto de vista. Eu acho que eles têm os motivos deles, e eu acho que a gente tem que se comunicar mais com o torcedor. Então, é essa que é a minha opinião, e dá liberdade. Eu sou muito de conversar com todos os jornalistas, eu vi o pessoal lá no Sol, fui lá conversar com eles e tudinho. E dá, mas também, se não for do meu agrado, eu também falo na hora, eu também tenho esse meio termo comigo, não. Então, preciso saber da minha postura. E eu acho que quem manda, quem é dono do Cruzeiro é só a torcida. Então, eu conto com o torcedor, nós temos que dobrar esse sócio-torcedor, para a gente fazer esses aportes, contratar o jogador que a torcida quer. Não, contrato qualquer um que ele quiser. Agora, eles têm que ajudar a pagar. E eu acho que vai pagar, vai ajudar. E eu sou, até, eu sou um torcedor, né? Hoje, eu tentei que me adaptar na nova função, né? Mas, então, eu sempre falarei como torcedor. E agora, eu tenho que ver os dois lados agora. Então, mas o meu objetivo é esse, é dar uma melhorada, igual o Ronaldo falou, e valorizar o trabalho que se fez aí. O Cruzeiro hoje está certinho, né? Bem encaminhadinho, posição definida, os negócios... É melhorar mesmo o nível, que isso já era... O Paulo já estava com isso para fazer também. Então, nós vamos fazer isso para melhorar o nível do jogador, ter mais gente, mais qualificado, para dar uma melhora no time, né? E nada de trazer técnico, isso não está na nossa conversa, né? Nós estamos... Dá a oportunidade para o Seab trabalhar e ter condição de trabalhar. E vem de uma vitória muito boa aí. Vamos esperar que dê tudo certo. Esse, então, Pedrinho, que fez questão de ratificar. Ele, Pedro Lourenço, na safra do Cruzeiro. Não é o Supermercados BH, é ele que vai ser o gestor, então, daqui para frente. Falou também em manutenção de Fernando Seabra, de contratar profissional para o lugar do Paulo Autuori e do Paulo André, que deixaram o Cruzeiro. Ele disse que fica a cargo aí do Matos, que já está intensificando os contatos, para quem sabe anunciar também essa semana esses profissionais. Muito feliz, muito contente. Agradeceu também o Ronaldo em entregar o clube saneado e com a possibilidade de crescimento. Esse é o Pedrinho, que agora vai comandar o Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair. Vem para o jogo. Vem com a Betfair. Tem apostas grátis toda semana. Lembrando que o time hoje volta aos trabalhos à tarde na toca, pensando no jogo contra o Internacional, sábado, às 9 horas da noite. E aí